E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos começar mais um vídeo aqui E é o seguinte galera, a Juliette se maquiando Vocês querem ver como é que tá a Juliette se maquiando? Vou baixar um vídeo bacana aqui pra gente ver a Juliette se maquiando e conversando com a Sara, tá certo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo Gente, já vou dar aquela divulgação pro Thiago Tube Thiago, dá uma divulgação aqui pra você irmão Segue o cara lá, fazer o cara bater mil inscritos Só se inscreve lá E falando em bater mil gente Vamos ajudar aqui o Instagram a bater meio mil Meio mil, falta aí só noventa e três seguidores Pra gente bater quinhentinhos Então já abaixa a tela e se inscreve Mas eu tenho medo de exagerar e ficar caricata Eu sei Até porque eu sou maquiadora Se eu pesar vai ficar, eixo, que mina brega Tá ligado? Uma coisa é você fazer e errar Outra coisa eu sou eu Mas que pra você não é? Se eu faço melhor? Por isso que eu fico bem no meu limite Eita Isso foi o que? Será que isso foi uma indireta, gente? Uma indireta é direta? Bonito de ver, Juliette Não abaixa a cabeça pra essa mulher não, Juliette Vai pra cima, Ju Regaça Regaça, tamo contigo, mulher Pessoal, se inscreve aí no canal Ative o sininho, deixa o like, tá certo? A gente vai fechando mais um vídeo por aqui Hoje, né, vai ser o maior plantão aqui do canal A gente vai ficar da meia-noite até 10 horas da manhã Fazendo a rajada de cortes do BBB Porque a eliminação será hoje E vai ter lá a conversa com a Ana Clara Pá depois E aí de manhã tem a conversa com a Ana Maria Braga Então se prepara que hoje vai ser punk Beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o like Vamos fechando o vídeo por aqui Até mais, gente Tchau